Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas. Tio Spook aqui novamente para a última etapa do nosso EVP do cemitério do Cris Cornel, onde nós vamos elucidar a vocês o máximo que eu puder esmiuçar dentro desse conceito do EVP e, obviamente, dos seres, as possíveis manifestações, o que pode ser, o que não pode ser, saindo das crendices populares e de canais que falam que espíritos pegam moto e saem dirigindo. Que os pariu, como diria a minha avó, não é? É o Hollywood, é o motoqueiro fantasma, o cara ainda acha isso. Cara, que chute nas bolas que eu levei quando escutei um negócio desse. Doeu! O cara ainda acha que espíritos podem pegar carro e moto e sair por aí, caracoles! Parabéns! Parabéns! Mas vamos lá, nossa última etapa, sobre os EVPs, então, gravados aqui, e nosso bate-papo final sobre as energias. Não é mesmo? A sensacional porta aqui, que faz taplau, taplau, taplau! Tá? Isso aqui é um motoqueiro na rua. Aqui, acredito que fui eu. Não existe corrente de vento na minha casa, pois as janelas estão fechadas, tendo em vista que está ventando muito forte lá fora. Tá? Eu fechei tudo bonitinho! Vamos aumentar um pouquinho, 3 dBzinho. Esse barulho sou eu, fazendo isso aqui. Tá? Olha que absurdo, o microfone pegou a minha salivação. Provavelmente, devido a secura, eu fechado no quarto, gravando, puta calor, tal, transpirando. Hoje a gente tá aqui com 25 graus na cabeça, tá? E, ó, já são 9 horas da noite. Entende? Então, assim, tá uma onda diferente de temperatura aqui, fora o calor que está no quarto. Isso aqui é curioso. Tá? Isso daqui não é lá fora. Isso aqui não é motoqueiro. Isso aqui não é um motoqueiro fantasma, que esse rapaz, esse indivíduo tanto gostaria que fosse. Isso aqui é uma manifestação sonora em decorrência, ali, a algum fenômeno da porta. Vocês querem saber a minha opinião? Sim. Na hora que eu fiz o processo de atrair os seres... Abre uma aguinha aqui. Ele entrou pela porta. Então, você escuta a energia do corpo denso dele, transpassando uma matéria. E esse fenômeno, sim, eu concordo. Eu concordo. Até porque são fenômenos que nós não escutamos ou não prestamos tanta devida atenção quando acontecem. O microfone disse, ô, 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 ó a porta, cara. Quem me avisou foi o microfone. Onde ele sinaliza aqui dizendo Olha a porta, cara Tá? Aqui sou eu com a minha boquitas Só pra fazer esse adendo Aqui nós temos mais uma manifestação entre falas Então eu estou falando Tá? É o mesmo som aqui Tá? Só que aqui é mais forte Ele é mais incisivo Mas é o mesmo E acontece momentos depois Que o ser entra no quarto Pela porta Esse ser entra Ele dá a volta Ele fica aqui Na diagonal Onde eu estou gravando Então eu estava assim com a GoPro Ele está na diagonal da GoPro Ele está ali E esses dois sons Foram manifestações sonoras Deste ser Tá? Aqui eu falo o que? O que eu falo? O que eu falo? Deixa eu diminuir Eu fecho todas as janelas Por causa das correntes de vento Aqui tem alguma coisa Peraí, peraí, peraí Você está de brincadeira comigo? Escuta isso aqui Vamos aumentar mais 3 dB Não Ele estourou Vamos colocar mais 1 dB Caraca, Luiz Isso aqui eu vou ter que mandar para o Célio Vocês lembram Que eu falei que tinha uma mulher Que estava descendo as escadas Ali no canto esquerdo A imagem de um obsessor feminino O qual ele ainda plasmava como uma mulher O que significa que ainda existia a possibilidade Uma vez que não existe deformação do seu corpo espiritual A possibilidade de um diálogo Olha aqui Gente, está nítido Vem cá Vem cá Amém. Amém. Pegaram? Ok. E eu não escutei! Olha que loucura! Nós temos dois... Aqui, ó. Cara, eu vou ter que mandar isso aqui pro Célio. É nítido. É uma voz feminina. Cara, perfeito! Perfeito! Ele tá no vinte e três. Aqui, ó. Perfeito! Ok. Vocês têm fatores âncoras que é importante as pessoas entenderem. E eu, tipo... É nítido. Não dá pra escutar. Novamente. Eu escuto os murmures. Eu falo pra vocês. Presta atenção. Mas o microfone trouxe a nitidez do tinirite. Tá aqui. Que maravilha! Aqui eu vou explicar pra vocês os fatores âncoras. Isso é uma coisa muito interessante. Que a gente chama Karmic Devils no budismo tibetano. Tá. Aqui dificilmente vai ter mais alguma coisa. Deixa eu ver. Cara, sensacional. Isso aqui eu vou mandar pro Célio. Quando a gente... ...e seu fígado... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Conseguimos captar uma voz feminina no meio de um experimento simples feito na minha casa. Aqui eu dou uma tossida. E o cara tossiu, né? Agora vamos pra treta. Vamos ver o que vai aparecer. Deixa eu aumentar um pouquinho. Até agora nada. Aqui. Nada. 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 Aumentar um pouquinho. dispatcha. Aumentar um pouquinho. Aumentar um pouquinho. Aumentar um pouco. Quando a gente vai pegar a hora lá. Aumentar um pouquinho. Ou seja. Aumentar um pouco. Ou seja. Depois. Aí... Aumentar. Aumentar um pouco. Ah, caralho, Rodrigo. Não. Batida. Aqui eu tô chamando pra treta final. O Final Combat. Ó. O fantasma veio na cabeçada. Pau. Sonzinho bom, hein? Aqui eu dou uns outros gritos pro bicho. Vem se manifestar logo, mano. Vem logo, caracoles. Quero ver você aqui a treta. Eu quero fazer tirinho, tirinho, tchau. Clá, aí. Clá, aí. Salinho, mas aqui eu acredito que devo ser eu, tá? Acredito que foi a cadeira, isso aqui não. Tanto que depois eu... Aqui o final eu acho que é um carro passando. Aqui é complicado. Aqui é complicado porque... Quando a gente escuta um carro passando, vocês escutaram a moto, é um puta estrondo. Tá, 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 vocês escutam o carro também. Aqui no final ele tá com cara de ser realmente um... Tá, porque... Por que que é um automóvel? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui a gente tem a mudança de marcha. Esse grupo aqui, ele faz uma onda e depois ele segue uma onda. Olha a onda, olha a onda. Não, vamos voltar. Então aqui nós temos uma mudança de marcha do automóvel. Então olha, presta atenção. São os picos de aceleração do automóvel aqui, tá? Então claramente você escuta reverberando lá fora. Mas aqui, presta atenção se é a reverberação. O que ele fala é... Rodrigo, presta atenção. Parece uma brincadeira, né? Eu não acho. A possibilidade de realmente nós termos alguma coisa falando do Rodrigo, sim. Ao meu ver, foi o tio da porta. Esse som é o tio da porta. E eu estou falando clarividentemente pela primeira vez, dando elucidação sobre a minha consciência projetada, naquele vídeo que eu gravei, dizendo, é o tio da porta. E aí Amém. Galera, nós temos dois sons excepcionais gravados num simples experimento tolo gravado neste ambiente, onde escutamos uma voz feminina e escutamos agora uma brincadeira aqui no qual eu estou realmente acreditando que é o meu nome. Isso aqui pra mim é sério, isso aqui não é uma brincadeira. Há possibilidade disso acontecer? Sim. Vocês estão escutando, eu estou perfeito o áudio aqui. Essas caixas de estúdio são impressionantes, foi uma das melhores compras que eu fiz da minha vida. Eu nitidamente escuto Rodrigo e o som não está trabalhado, eu simplesmente dei um aumento em decibel para que a gente pudesse tirar essa linha do ruído e trazer mais vida para os nossos ouvidos. Não foi trabalhada, não tem nada, é ganho natural do próprio monitor que me dá ganhos de 6 dBs naturalmente, tá? Não está sendo processado nenhum recurso aqui, não tem nada ligado que processe o áudio, nada, nada, nada. Nem a minha placa de Aroxighter está ligada ao PC. Ela está ligada diretamente no fractal, que é uma pedaleira. Então assim, eu não tenho nada, nada ligado para gerar uma distorção sonora. Isso aqui é a linha nua e crua do material gravado nesse experimento que nós fizemos neste quarto. Vocês estão escutando o meu nome, Rodrigo. O bicho pegou, não é mesmo? Veja, geralmente, seus vizinhos sabem o seu nome, seus amigos sabem o seu nome, as pessoas que jogam Minecraft com você sabem o seu nome. O pessoal da escola sabe o seu nome. Agora, e quando chega no mundo espiritual e eles sabem o seu nome? Como fica? Como fica quando lidamos com a espiritualidade e os seres do mundo espiritual sabem quem você é? Uma vez, eu fui num centro espírita na Avenida HUD, aqui em São Paulo. O centro espírita era um quarteirão, tinham três andares, lanchonete, loja, cem médios incorporados, cem. Era numa gira de caboclo, eu estava lá. Todo mundo incorporado, eu falei, hoje eu só vou ficar aqui observando, eu quero tomar um passe e eu vou ficar aqui a gira toda, só observando, hoje eu não vou trabalhar. Tá bom. Estava eu lá, na fila. Tussi. Hoje está bem quente aqui. Tussi. Estava eu lá na fila, todo bonitinho. Fui sair para pegar um lanche, aí escutou um pssiu. Oh! Eu olho para trás. Está um cara incorporado com o caboclo cobra coral. Sim. Parabéns. Pelo quê? Semana que vem é teu aniversário. Eu nunca tinha visto aquele rapaz que estava incorporado com o caboclo cobra coral. Nunca tinha visto. Ele era mais jovem que eu. E eu falei, ué, como é que o cara sabe que meu aniversário é daqui a uma semana? Curioso, né? Isso realmente aconteceu. E depois, passado algum tempo, eu fui levantar a capivara do cara, né? Conversei com os dirigentes da casa, falei, quem era aquele menino? Ele falou, não, veio só uma, duas vezes, depois foi embora. Era um menino que trabalhava em banco. Banco. Sabe? Funcionário de banco. Eu falei, o cara, bom. O cara realmente teve uma percepção muito boa. Livre de barreiras e bloqueios advindos do guia. A comunicação dele com o caboclo cobra coral foi muito boa. E ele realmente teve a percepção que era meu aniversário. E ele se deixou levar, então, pela certeza de que meu aniversário estaria chegando. E realmente. Então, assim, quando a gente percebe que o mundo espiritual, ele tem, então, a percepção sobre quem nós somos, nós temos que ficar com as orelhinhas bem levantadas, nossas orelhinhas percebendo que há alguma coisa acontecendo. Tá aqui. O meu nome, sendo dito, por um ser que entrou no quarto e falou o meu nome no microfone. Rodrigo. Cara, assim, de novo, o Célio, né, tem total liberdade de observar essa linha. Claramente, ele tem os problemas dele, ele tem a vida dele, ele tem os negócios dele. Tenho que encaixar um horário para que ele possa ver isso daqui e realmente decifrar os enigmas. Não sei se o Célio vai conseguir dar uma olhada, vou pedir para ele gentilmente fazer essa análise, mas são só dois pontos interessantíssimos. A voz da mulher e este som a qual refere-se a Rodrigo. É de arrepiar? Sem dúvida. Até porque nós estamos vendo em tempo real, eu não escutei essa onda antes, por uma questão de tempo, eu preferi ligar a câmera para a gente poder analisar junto e eu estou assustado com isso, porque, novamente, o áudio sempre foi algo que eu acreditei. Sempre acreditei que o áudio pudesse registrar sons de mundo espiritual. Manifestações, sonoras e tudo mais. Câmera não, mas o áudio sim. E nós não estamos falando de spirit box, ghost box, coisas de estúpidos e idiotas que caem nesses golpes. Nós estamos falando de um experimento real, gravado por um Sennheiser, junto com o cabo, conectado a um cabo Roça Technology, ligado, então, a uma central Tascam de gravação de novelas, de cinema, gravação externa, de propaganda. Estou falando de um investimento aqui que faz mais de 10 mil reais fácil. A central Tascam você pode encontrar por 3, 4 mil reais usado e o microfone Sennheiser, uns 5 mil reais, mais um cabo Roça Technology desse tipo, por 300 reais. Então, nós estamos falando de uns 10 mil reais em tecnologia entre só 3 aparelhinhos. Assustador, não? Eu fiquei impressionado. Não esperava isso. Não esperava. Bom, vou deixá-los, então, com esse fenômeno sonoro inacreditável. Como recados finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que, por meio de técnicas complementares, a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos, junto aos tratamentos, as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E, para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas, arroba de e-mail, ponto com, e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. E eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation, Paypal, Seja Membro e Valeu. Os três encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer dessas abinhas e vai ser levado a uma página que você pode doar aquilo que você puder financeiramente, né? ou realmente possa nos ajudar a continuar o nosso trabalho aqui. E, por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.